Vou, vou, vou passar Em Saquarena eu vou pra Marulã Vendo as cretina tudo vim joga'n Rio de Janeiro é o meu lugar Vem dia de semana Vendo as cretina quebra e chanareta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebra'n Fazer da ponte Criei em saco a vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher não manda vim piquei Vai fudir Se nadar A tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do Ford Ford Vai tomar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Opa, passa Em Saquarena eu vou pra Marolã Vendo as cretina tudo vem jogando Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de quente semana Vá da escrutina que a brecha é na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebra Parsei da ponte Pirei em saco, a vim de Hollywood Trouxe bucanas em lança perfumia Mulher não manda vim pique, vai fudir E se nadar, a tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do Ford, Ford Vai tomar, toma, toma E me chama de rei do Ford